Mas por que que eu uso leite? Ele é mais barato que o creme de leite, então meu custo vai baixar e meu lucro vai aumentar. A minha cobertura vai render mais por causa do volume, obviamente. Essa cobertura não vai ficar grudando no bolo quando você cortar e vai esfarelar, tá? Eu prezo muito pela aparência do meu bolo. Eu sempre tiro fotos pra divulgar e posto nas redes sociais, na minha lista de transmissão e meu cliente vê aquilo e quer comprar. O que que acontece? Eu desenvolvo todas as minhas receitas pra que o meu bolo fique da mesma forma que está na foto, ele vá pro cliente e que ele permaneça daquela forma. Qualidade, sabor, textura, aparência. Por isso que eu uso cobertura, que a maioria das minhas coberturas que eu faço calda, assim, eu uso leite, tá? E não o creme de leite. E não o creme de leite. E não o creme de leite.